Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal, Ciano Show hoje para mais uma dica legal. Bom, eu postei no último vídeo sobre pneumática, a substituição de uma válvula APU na estrada com o reparo vazando. No próximo vídeo eu estaria dando uma solução para o veículo não ficar na beira da estrada e você estar saindo dessa situação. Porém, não concluí ainda a minha adaptação, hoje eu vou ser forçado a fazer uma adaptação semelhante para tirar um veículo da estrada por não ter hoje a ferramenta concluída, ok? Minha adaptação concluída. Então vamos aí pessoal, se inscreve no canal para acompanhar dicas legais aí com o Ciano Show, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos descendo aí, vou chegar daqui a pouco ao caminhão aí, vamos fazer aí, ver como é que fica. Bom pessoal, vamos lá com a opção salvou aqui né, veja bem que eu peguei papelão tá, papelão, eu fiz o formato aqui meio arredondado tá, fiz meio arredondado conforme o tamanho lá, passando uma abinha só do bocal lá, onde vai encaixado o abafador, que o bocal fica fixado pelos parafusos aí na carcaça da válvula PU. Eu tenho até aqui umas arruelinhas para dar um acabamento legal para o bocal que segura o abafador não abrir e ficar vazando o ar, então vamos lá. Meio que arredondado, um pequeno furo no meio para passar o parafuso que é 6 milímetros com chave torque, vamos lá para o local então ver como é que fica, beleza? Essas arruelinhas eu vou usar de apoio lá, para dar uma sustentabilidade melhor ao bocal porque ele é frágil. Veja bem aqui, estou abaixo do caminhão, debaixo do caminhão, aqui está a parte debaixo da válvula APU, já está com abafador né, fora, o abafador aqui é o silenciador, é o silenciador né, para quando dá descarga não ter barulho de ar aqui né, então o abafador, também conhecido como silenciador, estou à beira da rodovia aqui, os caminhões passam, faz um barulho danado. Então a sacada é, eu vou sacar aqui ó, esse parafuso, esse parafuso, mais o parafuso do centro, aonde eu vou aplicar, nesse caso aqui, o papelão por não ter ainda concluído o outro projeto final. E vamos dar prosseguimento aqui, vamos dando prosseguimento aqui, ver como é que fica. Pessoal, é importante que assista o vídeo até o final, porque tem a outra parte ainda tá, aonde a gente vai estar dando a descarga aqui, porque se ele pegar com perfeição aqui, e não houver evasão, tem que dar a descarga tá, tem que dar a descarga aqui, então é o ponto que a gente vai usar lá dentro, para descarregar o ar, senão vai ter problema aí com os balões tá, importante então, que ele se acompanhe aí. Veja que agora eu encaixei aquele papelão, que eu fiz o molde aqui né, pro fechamento aqui, agora eu vou encaixar o bocal, com ele aqui dentro, pra fazer a vedação. Então vamos lá, lembra que eu comentei sobre essas arruelas? Então nesse caso, eu tinha essa chapinha aqui, é até melhor, cobre uma área maior aqui né, no balcão. Se no caso você tiver só as arruelas, também vai servir, e o parafuso do centro também tem que estar no lugar. Bom, com essa mangueira aqui, pra soprar a gabine, certo? Então, eu vou funcionar ele, o balão vai encher, possivelmente, possivelmente, vai gerar um pequeno vazamento lá embaixo, se isso acontecer, vai até ajudar, porque você não tem o perigo, de estar sempre passando do 10. Se isso não ocorrer, aí é o uso dessa pistolinha, agora, de soprar a gabine. Pra quê? Pra dar a descarga. Motorista, vai estar dirigindo, e descarregando aqui na pistolinha. Muito importante essa função, tá? Esse é o maior detalhe, a descarga, tá? Porque eu tenho uma peça vedada. Então, vamos lá pro funcionamento, ver como se comporta. E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, legal Então, até agora, se comportando perfeito, né? Acelerar mais um pouco pra ver Ó, começou a ultrapassar, tá, gente? Então, prova que vedou legal Ó, o uso da pistolinha agora, ó Eu tenho que ter uma fuga, tá? Ó Então, eu vou fazer o uso de quem? Da pistolinha Prova Que ficou perfeito aí, ó Então, eu controlo aqui, ó Certo? Ó Posso acelerar, ó Eu tenho que ter uma vazão Certo? Estão percebendo? Tô a dois mil giros E tô com a pistolinha acionada, ó Ele se mantém Se eu baixar pra mil e quinhentos giros, ó Ainda assim, se mantém, ó Tá caindo um pouco agora dos dez bar, ó Vou tirar o gatilho da pistolinha Então, ó Voltou a subir, ó Então, aqui, gente Eu creio que tá tudo ok, tá? Vamos agora pro teste na estrada Você que tá nos acompanhando aí Tá gostando do vídeo Já vai dando o seu joinha aí Já vai se inscrevendo, hein? Teste final agora 160 quilômetros Vou rodar com esse caminhão, tá? Então, vamos lá Aqui, pessoal Tem um vazamento, tá? Ó Na lateral tem um pequeno vazamento Mas isso ajuda Ok? Então, eu saí de baixo do caminhão Porque lá Tá muito barulho Apesar que os caminhões passando Também tem bastante Mas vocês observaram Que ficou uma pequena vazão Na lateral lá É... Do bocal Isso não é ruim Porque com o caminhão a 1500 giro Aquele vazamento lá É... O compressor Ele tá trabalhando contínuo Então aquele vazamento Então aquele vazamento É o suficiente Pra que você Até não esteja utilizando A pistolinha Tá? Se caso aumentar um pouquinho mais Você pode até voltar uma marcha Pra rotação aumentar E suprir aquele vazamento Eu creio que não vai ser necessário O importante aqui É sair da beira da estrada E ir pra um ponto seguro Onde você tenha recurso Ok então gente Tá aí Já rodamos Aproximadamente 110 quilômetros Já saímos aqui Da Régio Espírito em Cor Estamos no Rodoanel Faltando aí Aproximadamente 50 quilômetros Pra São Bernardo do Campo Tudo ok Em ordem E daqui a alguns minutos Estamos chegando aí Em São Bernardo do Campo Então Fica aí batizado Como o salvou O papelão lá E a sacada também legal Tá? Pra fazer o recorte do papelão Usa o Pocal No papelão Pode riscar Externo Com a caneta E faz o recorte Com uma tesourinha Pra ficar legalzinho ali Bem apoiado Show de bola Ficou a dica de hoje aí Se ano show Vamos Pro próximo Tchau 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 Obrigado.